O primeiro contacto foi feito pelos Fazenda com o Fernando de Rosas, logo depois do impacto terrível do referendo de julho de 98 sobre o aborto, e que lhe propôs que se envolvesse num processo de convergência de várias forças de esquerda e que tivesse um papel também no contacto com outras componentes. Eu era na época colunista do público e tinha defendido um ponto de vista que era preciso que a esquerda, que estava à esquerda do PC e do PS, pudesse operacionalizar uma intervenção política própria. Entretanto, eu mantinha um contacto regular com o Major Tomé. Ele perguntou-me se eu tinha algo inconveniente em ter um encontro com o Luís Fazenda, que secretário-geral da UDP. Havia a necessidade de limpar algum sectarismo anterior entre vários grupos políticos. O Fernando de Rosas aparecia como uma personalidade que não estava diretamente vinculada a nenhum deles e que poderia ajudar a demonstrar que havia ali um fator de confiança. E o Fazenda, com aquele jeito diplomata que ele tem, mas também com o estilo objetivo que o caracteriza, disse-me, meu caro amigo, é preciso, acho que é a altura de se passar dos apelos no jornal para a prática. daquilo que está em caos é saber se este espaço político, plural e diversificado, consegue pôr de parte quesilhas, coisas antigas que vêm do histórico e se consegue entender num projeto comum, porque essa é a única esperança que este campo político tem de poder ter continuidade. Se não, não conseguimos eleger ninguém e desaparecemos. E era verdade. O Fernando de Rosas falou comigo, depois eu falei com o Miguel Porto, enfim, fomos-nos encontrando todos a partir daí, ao fim de algum tempo, sobre uma ideia nova que era procurar fazer do fim de um ciclo uma resposta positiva que fizesse crescer qualquer coisa de novo na esquerda. E o Fazenda falou comigo para ver se chegamos a um entendimento e eu acho que vocês deviam conversar, porque eu acho que isto, o espírito dele é bom, a razão da coisa é importante e acho que isto é um projeto que vale a pena tentar. Acho que há um clima propício para isso. Havia aproximações anteriores, quer no primeiro referendo, infelizmente falhado, sobre a legalização do aborto, quer noutro tipo de combates políticos, já tínhamos tido várias aproximações. Além do mais, partilhávamos uma certa ideia de socialismo com liberdade, de um socialismo diferente, éramos todos críticos das experiências soviéticas e outras e isso criava afinidades. Reúnimos-nos os quatro e então o nosso local de conspiração foi ali um restaurante que era o Lacerda. Antes de vermos o que é que é possível e a forma da coisa, vamos saber se nos entendemos sobre o modo como vemos o mundo, como vemos o país, como vemos a Europa. Porque se nos entendermos no diagnóstico, isso significa que conseguimos trabalhar para a frente. Se não, fica uma conversa entre amigos, entre pessoas que se andem a encontrar muitas vezes, seguramente no futuro, mas não damos passos que depois não estejamos em condições de garantir. Nós refletimos durante um largo tempo sobre o mundo e a atualidade. A leitura da globalização capitalista, como é que entendíamos, acerca de parâmetros, é que podíamos estabelecer uma estratégia socialista no nosso tempo. Cada discussão ia confirmando que os cuidados que tínhamos eram muito úteis para acumular confiança e acumular respostas políticas. E há um certo momento em que se chega à conclusão que temos estrada para fazer em conjunto. O maior formalismo de encontro entre as organizações é sensivelmente no princípio do ano 99. Aí já iam três representantes por organização, algumas pessoas que não pertenciam a nenhuma organização e estabeleceu-se uma espécie de comissão instaladora do Bloco de Esquerda. Essas reuniões decorreram todas na Febo Meniz, na sede que pertencia à Política 21, na altura tida como uma circunstância mais fácil de encontro para todos, devido à enorme simpatia dos anfitriões. Tentámos fazer então um manifesto, foi o Começar de Novo, o Fernando Rocha escreveu aliás um primeiro texto no jornal público que se chamava Começar de Novo, esse texto foi muito desenvolvido, muito aumentado, escrito a várias mãos como manifesto de referência desse novo movimento. Esse documento nós tínhamos-lo escrito com um cuidado muito grande do ponto de vista não só das ideias, mas da linguagem e emprego. A coligação esteve em cima da mesa, houve várias opiniões acerca disso. É natural que assim sucedesse, era um passo muito grande, as relações de confiança eram muito recentes e porventura muito precárias e houve a tomada do risco. Foi saber se o que se procurava era que essa convergência fosse uma coligação de partidos, forças e movimentos ou se seria ele próprio um novo agente político, um novo sujeito, um novo movimento político sob a forma de partido. Foi esta a segunda ideia que predominou, foi muito polémica, mesmo dentro de cada uma das organizações que se juntou a esse processo, mas tendo triunfado foi o trunfo mais importante para a modificação, porque significava verdadeiramente abrir uma nova geração de políticas. Tinha algo que ver com o modelo organizativo do Bloco Nacionalista Galego, curiosamente. Eu fazia parte de uma das correntes que deu origem ao Bloco, o PSR, em que foi discutida a adesão ou não a um projeto como o Bloco de Esquerda. E havia até uma corrente que defendia que isso era impossível porque as pessoas não... porque as opiniões eram diferentes, porque as práticas políticas eram diferentes, as visões políticas eram diferentes e acabaria tudo por não dar resultado. Em todas as organizações houve oposições, que eu saiba, mas elas foram muito minoritárias no contexto. Houve um sentimento geral, talvez não toda a percepção do processo, mas um sentimento geral de que era a hora, era a oportunidade e era necessário passarmos adiante. No ODP discutiu-se profundamente a ideia de um novo projeto e em que termos é que ele deveria ser lançado. Houve um apoio generalizado, não unânimo, obviamente, mas um apoio generalizado à ideia de criar um novo movimento, porque todos entendíamos que se tinha fechado de alguma forma, o ciclo político do 25 de Abril. Estava-se a abrir um novo ciclo dos fóruns sociais da nova esquerda na fase da globalização e isso exigia formas políticas de tipo novo adaptadas ao novo ciclo político. Nós na Política 21 tivemos, tanto quanto me lembro, um voto contrário à fusão e uma outra à abstenção. Em Coimbra começa a circular o rumor de que vai aparecer uma força política nova, que ela é constituída por PSRs, UDPs, Política 21, portanto, ou seja, partidos que eu já tinha de alguma forma acompanhado aquilo que era o seu percurso, mas que ia ser uma coisa nova. E, portanto, começa a haver um conjunto de reuniões em Coimbra e de debates de gente que vinha de vários percursos e eu começo a participar nessas reuniões ditas iniciais. Já a coisa existia durante algum tempo, pelo menos nas nossas cabeças, e ainda não tinha nome, o que era uma coisa bastante perturbante, não é? Porque referíamos-nos a qualquer coisa que não sabíamos o que é que era. E a questão era como encontrar... O esquerdo era relativamente evidente, que fosse qualquer coisa de esquerda era evidente. A questão era, a parte, se quisermos, menos política, que era o que é que era do ponto de vista organizativo. Não queríamos dizer que fosse partido. Não era apenas um movimento, não era seguramente nem uma coligação nem uma frente. E como encontrar uma palavra que excluísse estas realidades e conseguisse trazer uma realidade nova e, ao mesmo tempo, desse uma imagem de força e de coesão. chocou a existir a ideia polo de esquerda, portanto, como viram, nem todas eram brilhantes, até que eu tive a ideia do bloco por via do bloco nacionalista galíquico, ou seja, que era uma realidade, apesar de diferente, tinha alguma coisa em comum, a não ser nem um partido, nem uma coligação, nem apenas um movimento. E transmitia a ideia de força que se queria e tinha a vantagem de facilmente começar a ser chamar de bloco, em vez de se chamar pela sigla. Quando a coisa, como disse o Daniel, resolveu abrir um concurso para ter um símbolo, foi um concurso vasto, concorreram várias pessoas, uma das regras era que não queremos estrelas nem queremos uma coisa vermelha. Essa era a condição de partida. Eu fiz várias propostas, mas entre elas resolvi meter uma estrela vermelha, o símbolo não, mas, de alguma forma, sublinhando a visão humanista que hoje temos da esquerda e do socialismo, portanto, humanizando a nossa velha estrela vermelha. Não éramos, por assim dizer, um furor de notícias, mas éramos um furor de comentários. Os comentários eram todos absolutamente negativos. Eram uma salada de gatos, eram os grupos em salcifré, daquilo não ia sobrar nada, o bloco durava seis meses. Era, aliás, o comentário de outros partidos. Foi uma discussão que esteve sempre presente e era sempre um receio existente saber se nós não íamos acabar por ficar a lutar por lugares entre nós e se o projeto do bloco de esquerda ia acabar por falhar por luta de poderes e por diferentes visões políticas inconciliáveis. Mas eu acho que logo desde o princípio ficou claro que havia uma vontade muito grande de todas as forças políticas de que isso não acontecesse. É preciso pensar numa nova forma de ser partido. Uma forma de ser partido plural, em diferença e com entendimento sobre o essencial, admitindo a diferença. E fazendo a diferença não uma fraqueza, mas uma força. E eu acho que isto que parece uma frase tem sido muito bem conseguido pelo bloco e tem sido a força decisiva do bloco. É uma coisa que faz imensa confusão a todos os dogmáticos e a todos os sectários e a todos os vegos stalinistas recaustados. Porque uma coisa que não é homogénea, que não tem um pensamento único, um líder único. É uma coisa que faz muita impressão. Eu acho que o bloco também foi isso. Eu aprendi muita coisa no bloco. Aprendi muita coisa ao nível inclusivamente das práticas, das reuniões, da forma das decisões, das relações entre as pessoas. Descobrem-se coisas que nós não fazíamos ideia que poderiam ser assim. O desconstruir de algumas ideias feitas que tínhamos sobre as coisas. Portanto, eu acho que nesse aspecto surpreendi-me muitas vezes com muita gente. A ação inicial da apresentação do bloco de esquerda, porque foi isso, enfim, um ato inaugural, demonstrava que este projeto envolvia imensa gente. Atraía, mobilizava, entusiasmava, criava curiosidade, vontade de participação de muita gente que tinha estado desanimada, que fazia a sua vida política pelo seu lado, que se dedicava ao seu sindicato, à sua associação, que tinha algumas expectativas em movimentos culturais e que, de repente, podia perceber que uma esquerda social podia ter uma voz política. Depois da Assembleia, de características convencionais, compõe-se o período de gestação do bloco de esquerda. A maior parte das pessoas que enchiam esta plateia, realmente, muitas delas seriam céticas, outras tinham curiosidade. Não era propriamente uma Assembleia de partido, aquilo foi como se fosse uma espécie de conferência inaugural, satisfazer a curiosidade, ver o que é que era, ver o que é que dava. E senti muito isso, quer dizer, ali tratava-se de fazer, sobretudo, a pedagogia do começar de novo. Não é verdade que o bloco tenha sido fundado entre massas de entusiasmo redentor, não é? O bloco foi fundado no meio de muito ceticismo, muita esperança, muita expectativa. Entusiasmo é uma ideia de, se há uma coisa nova que está a ser construída, quer dizer que eu posso ajudar a construir uma coisa nova. Era um bocadinho estranho, mas para quem tinha naquela altura 23, 24, 25 anos, era aquela ideia de que nós não vamos herdar o passado de ninguém. Nós vamos, a partir de agora, responsabilizar-nos por construir a nossa própria história e o nosso percurso político. Provou-se que, afinal, havia espaço, havia fome, havia sede de um conjunto de inovações políticas, de agenda, de forma de fazer política. Como tudo em Portugal, não é? Sempre se diz que a sociedade não está preparada, que não quer, que é atrasada, que é isto e que é aquilo. Quando se chega, de facto, a fazer as coisas, as pessoas estão lá para dar o corpo ao manifesto e para aderirem a essas ideias. O que nesta campanha foi verdadeiramente interessante é o caso que resultou da aproximação da UDP, do PSR e da Política 21, que é o caso do Bloco de Esquerda. Estão criadas as condições políticas para que o Bloco, daqui até setembro, trabalhando mais e ainda melhor do que já fez, com estes 100 dias de existência, de facto se prepare para a conquista de um grupo parlamentar. Não podemos desmobilizar agora, creio que é preciso uma grande mobilização agora, porque é justamente mais uma tentativa dilatória da Indonésia que percebeu que a sua ditadura está condenada, que o terror militar está condenado e que a tentativa de pôr a paz dos cemitérios em Timor-Leste está também condenada. Nas últimas semanas, os portugueses manifestaram-se de uma maneira impressionante, em solidariedade para com o povo martirizado do Timor-Leste. Imaginem os seus espectadores o que seria o povo português mobilizado também para uma causa, talvez não tão dramática, mas uma causa nossa, que é afinal dramática para aqueles que a sofrem, seja na saúde, as intermináveis listas de espera, sejam as pensões de miséria na segurança social, seja a questão da droga, imaginem essa grande mobilização. Um momento inovador da sociedade portuguesa, onde muitas das energias, onde eu penso que algumas daquelas energias que ficaram marginalizadas depois do 25 de Abril, voltam ao decimo sob outra forma, sob uma forma política, aproveitando a crise dos partidos de esquerda, que estavam entretanto consolidados no país e continuam hoje consolidados, e portanto descobriu um espaço. Temos de continuar a sair de casa, a influenciar, a reagir contra nós próprios, estaremos então a agir, e aí, a cumprir a nossa cidadania, porque é na ação que está o âmago da política e da participação política. Obrigada. E vem-nos à memória uma frase batida. Aqui têm, aqui estamos, o bloco são os homens e as mulheres que não quiseram esperar pelo resto das suas vidas. É agora, é hoje que é precisa uma esquerda nova. Uma esquerda que salve a herança de todas as esquerdas. O bloco de esquerda aparece como a grande novidade transformadora da esquerda a nível nacional. É a esquerda que na segunda-feira estará nas empresas, nos sindicatos, nas escolas, a lutar pelo sentido e pela política unitária da esquerda. É a esquerda que estende a mão às convergências necessárias de todas as esquerdas, que estende a mão aos socialistas que se opuseram à maioria absoluta e que a criticaram, aos comunistas que querem uma nova concepção de unidade, e seguramente a todos e de todas aqueles que querem uma transformação renovadora desta esquerda. Dá-me a custar muito, com calculo, a ver de pé os seus deputados do bloco de esquerda. O bloco era muito conotado com o partido dos irreverentes, o partido dos jovens, o partido dos frics, por assim dizer, na altura. Era mais ou menos assim que o bloco era conhecido entre os mais jovens, aqueles que andavam na escola como eu na altura. E é engraçado porque das coisas que mais me atraíram no bloco foi precisamente isso. As causas foram aquilo que alguns chamam de causas fraturantes. É natural que esses militantes que se mantiveram no ativo, enfim, desde sempre, nunca deixaram, nunca deixaram a militância, que não veriam como os olhos serem submersos por uma embada de novas aquisições que eram desconhecidas para eles, e nós éramos desconhecidos uma grande parte uns dos outros. Houve uns pequenos precalços que também foram resolvidos sem grandes dores. Eu não tenho a menor hesitação em dizer que o bloco de esquerda é o partido mais democrático da cena política portuguesa. Onde há tendências organizadas, onde há um congresso onde as tendências têm tempo garantido, espaço de expressão. Os órgãos do bloco estão abertos à expressão das minorias e das tendências. Mais do que ser uma espécie de desencadeador de movimentos sociais, eu acho que fez uma aposta. Isso é explicitado, vê-se os textos do partido e declarações na imprensa de ligação com os movimentos sociais e também com os sindicatos. É uma opção de voluntarismo político. Acentou desde o início, numa tentativa de aprofundar, adensar, maximizar as energias da sociedade civil, digamos assim, organizada, que estariam dispersas em movimentos, associações e que podiam, de alguma maneira, vir a entrar num processo político mais amplo, com uma agenda política mais ampla do que aquela que estava consignada nos partidos convencionais. Agora, o que a mim me surpreende não é tanto esse aparecimento do bloco, com 2%, mas é o seu não desaparecimento. É o facto de o bloco não ter desaparecido, assim que desapareceram também condições de curto prazo de protesto contra o governo, de não ter desaparecido quando os incentivos para o voto útil, por exemplo, do Partido Socialista, foram mais fortes, não desapareceu nessas circunstâncias. E eu volto a dizer, eu acho que a chave de não ter desaparecido foi a capacidade, essa adaptabilidade tática, a capacidade de não ficar preso num único conjunto de temas da agenda inicial do bloco, o bloco mais libertário e após materialista, aquilo que lhe quisemos chamar, mas de ter conseguido, sem perder completamente essas bandeiras, se afirmar em momentos, em contextos de maior dificuldade económica e de maiores tensões sociais, como um partido que também defende as posições mais tradicionais da esquerda. O bloco de esquerda corresponde, para todas as organizações que participaram da sua fundação, e para os independentes daquele espaço político que participaram, correspondeu a uma coisa da qual só tivemos consciência teórica ou prática anos mais tarde. Estávamos a fundar um novo tipo de partido político, de esquerda socialista, que não era um mero grupo de agitação, propaganda e contra-poder, mas que era um grupo que chamava a si a tarefa de lutar por obter apoio popular, com vista a poder governar, com vista a poder mudar o país, com vista a poder exercer o poder. Esta transformação dos grupos de extrema-esquerda num novo partido emancipatório da esquerda socialista é uma diferença excepcionalmente importante para a nova esquerda europeia. Tínhamos a intuição que estávamos a responder a necessidades novas, que havia ali um espaço vazio que nós tínhamos que ocupar, mas a dimensão dessa passada, talvez não a tivéssemos a ter toda, o que era natural, mas esse foi o significado desse gesto. Que é o gesto de uma fantástica ousadia, vista de uma fantástica ousadia. Aliás, fomos muito atrevidos, mas as coisas não têm corrido mal. Uma palavra que define o bloco? Começar. Recomeçar. Combate. Radical. Coragem. Mudança. Socialismo. Rigor. Confiança. Inconformado. Safanão. Tolerância. Novo. Socialismo. Liberdade. Em inglês e espanhol, biloco. Vivacidade. Movimento. Ecuménico. Plural. Desafio. Democracia. Luta. Insurgente. Esperança. Futuro. Pode ser a palavra futuro. Causas fraturantes é provavelmente uma das expressões mais estúpidas da política portuguesa. As piores expressões que foram inventadas e que ganharam uma vida própria nos meios de comunicação e tornou-se uma frase de senso comum, que basicamente serve em Portugal para definir aquilo que noutros sítios são as questões dos valores. Outra expressão profundamente estúpida. E creio que cumpre duas funções terríveis. Uma delas é distinguir entre uma área da atividade política que seria inquestionável e uma área da atividade política e do debate político onde poderia haver grandes divisões. E com dois problemas para os dois lados. Aquela que é considerada inquestionável é toda aquela que tem a ver com tradições mais profundas da sociedade, sociais e económicas. Portanto, não são fraturantes, logo, não se questionam, são naturalizadas. Mas aquelas que eles querem dizer que são fraturantes, os ditos valores, também acabam por não ser solucionadas porque dizendo que são fraturantes diz-se que não há solução possível. Isto é, que as pessoas nunca estarão de acordo. E não havendo acordo não pode haver mudança, não pode haver transformação. O que é que são causas fraturantes? Qualquer causa em que haja uma maioria, uma minoria em que haja diferenças de opiniões homossexuais é fraturante. Portanto, o casamento dos homossexuais é fraturante, tal como a justiça fiscal é fraturante. Dá a ideia que pedir a igualdade é em si mesmo uma fratura, o que é, de facto, extraordinário do ponto de vista democrático. Não é por acaso que o Bloco aparece à volta, ou logo depois, do primeiro referendo sobre a despenalização do aborto. Esta ideia de que o Partido Socialista não estava preparado para defender essa agenda, que o Partido Socialista era conservador desse ponto de vista e que se encontrava dividido, vem suscitar esta necessidade e essa oportunidade para o Bloco vir defender essas posições. Três anos depois de um referendo, é tempo de se fazer um balanço e de compreender que o crime está na lei, o absurdo está na lei e que a sociedade portuguesa tem que finalmente virar-se ao respeito por direitos das mulheres, por critérios de saúde pública, respeitando todas as convicções. Qual vai ser a proposta política do Bloco para resolver o problema do aborto em Portugal? E resolvê-lo como? Resolvê-lo criando uma maioria social em torno da necessidade da mudança de uma lei penalizadora. Para além de se terminar com os julgamentos que eram, de facto, uma coisa vergonhosa, para além de se ir a dar um passo importante contra o aborto clandestino e ir resolver um problema de saúde pública de grande importância, era uma tomada de posição contra o conservadorismo. A esquerda ganha contra o reacionarismo cultural de uma parte da sociedade portuguesa. Não é por acaso que, na noite da vitória do Sim, o Bloco de Esquerda diz bem-vindos ao século XXI. O PCP não acreditava que o referendo pudesse levar à vitória do Sim, estava errado, a história provou, a vida provou que estava errado e, portanto, pensava que se podia resolver o problema não por via do referendo, apesar da autoridade que o outro referendo estabelecia, mas por via de um compromisso parlamentar. Na verdade, é uma posição sem nenhum tino, porque não seria possível levar uma maioria parlamentar, e acabou por ser o Parlamento a votar a lei, com quase todos os deputados do PS, e uma boa parte dos deputados do PSD, nunca eles votariam neste número uma lei, porque os do PSD não votariam, e havia pelo menos 30 deputados do PS que estavam comprometidos a nunca aprovar a lei se não tivesse havido referendo. Sr. Comandante, de novo, a discussão. Queria que me esclarecesse, visto que eu consideramos ilegal a decisão que nos comunicou, quais são as consequências e a ação tomada pelo seu navio, no caso do Borno Tisto, entrar nas 12 milhas territoriais. O nosso mar territorial é mar com princípios. A perceção do problema do aborto era muito diferente em 98. Eu lembro-me em 98 que não se falava da palavra aborto, falava-se de uma coisa que era IVG, e que se dizia assim IVG, que as pessoas nem percebiam do que é que estávamos a falar. Se entrámos a nossa campanha, de que as mulheres não podiam ser julgadas, os julgamentos sensibilizaram muito a sociedade portuguesa. Vamos decidir se continua ou não uma imposição de perseguição e de prisão de uma mulher que seja condenada por ter abortado, e era isso que nós queríamos ficar-se claro. Distribuímos flores porque queremos que na sala de audiências as mulheres saibam que olhos podem procurar na altura em que lhes for ditada a sentença, e escolhemos uma margarida porque, evidentemente, Margarida é nome de mulher e era essa a presença que nós queríamos marcar. Tínhamos que criar uma divisão emocional no país em que estivessem só do lado do não aqueles que achassem que, sim senhor, a mulher tinha que ser perseguida para podermos ter do outro lado a enorme maioria da população. O que é ilegítimo é obrigar mulheres a virem a tribunal expor-se numa decisão que é só delas e só do seu íntimo. Isto é inaceitável em Portugal. Portugal é um dos únicos países da Europa que está nesta cauda mais reacionária, nesta perseguição inquisitorial e isto tem que acabar. Foi um dos períodos mais enriquecedores que eu já vivi na minha vida política. Isso passou por fazer, enfim, por construir uma rede de alianças, de movimentos, de iniciativas sempre centradas sobre este objetivo. Acho que o Bloco de Esquerda fez a escolha certa. O Bloco de Esquerda quis uma alteração da relação de força social, fez uma política para isso e conseguiu isso. É um grande passo em frente, não só porque há uma questão que fica resolvida, porque as mulheres têm o direito a optar e a decidir sobre a sua maternidade e sobre si próprias e sobre o seu corpo, mas também porque liberta o Bloco para novas causas, assim como liberta os feminismos para novas causas. Um milhão de pessoas acrescentaram o seu voto em relação ao referendo de 1998 e não deixaram dúvida nenhuma de que o país fica, portanto, vinculado a esta decisão. Eu acho que é claríssimo se nós pensarmos no que era a discussão, no que era a discussão do aborto, por exemplo, no final dos anos 90, no que era a discussão das questões LGBT ou nos termos da discussão sobre a diversidade étnica, identitária, religiosa, imigração, etc. Se pensarmos nos termos do discurso no final dos anos 90 e agora, caminhar para os finais da primeira década do século XXI, vemos que há uma diferença muito grande. A canábis é uma alternativa terapêutica que já é utilizada em tantos países e nós perguntamos porquê que é que ainda não é. Voltamos pelo fim da hipocrisia da lei que suíba a canábis, voltamos pelo fim da perseguição aos consumidores e lutamos pela legalização da canábis e do autocultivo. No resto da esquerda, em parte importante do centro-esquerda e começa-se a ver já sinais numa parte ainda minoritária dos partidos de direita, uma maior proximidade e defesa deste tipo de temas, o que faz com que o bloco tenha também que se adaptar e que possa não parecer como o partido que defende estas posições e que tem esta agenda. Porque não podia ser, não podia continuar a ser. Por isso fazemos uma jornada contra a homofobia 20 anos depois do aparecimento do movimento LGBT em Portugal, porque consideramos que a evolução que aconteceu em termos sociais, em termos de mentalidades, foi alguma, mas não é suficiente. O bloco veio reforçar essa possibilidade disso de se fazer, sendo que em alguns desses sítios foram primeiros debates. Estou a lembrar São João da Madeira, penso que nunca houve um debate em São João da Madeira sobre São João da Móforia. Em Setúbal se houve também, já terá sido há bastante tempo. O que o bloco permitiu foi que essas questões fossem politizadas, permitiu legitimá-las como questões em torno das quais as pessoas pudessem organizar-se, em movimentos, em associações, na intervenção política, no lobbying, etc. E, enfim, tornou-as mais dignas de serem discutidas. O bloco nasceu sob o signo do internacionalismo, nasceu sob o signo da luta contra a agressão da NATO dos Estados Unidos à Jugoslávia. A primeira vez que foi para a rua, foi poucas semanas depois do bloco ter publicamente surgido, foi para irmos gritar, nem mais um só soldado para os Balcãs. O que o bloco pôde mostrar que era capaz de fazer foi um relacionamento sem nenhum entrave com todas as forças protagonistas desta iniciativa. Eu lembro-me, por exemplo, de nós termos proposto e discutido com a CGTP uma iniciativa que era três minutos de paragem de todo o trânsito, pedindo às pessoas que parassem o carro e saíssem, ficassem de pé, nas ruas e tal. E pedimos à Igreja que fizesse repicar os sinos nesse momento, que foi o meio-dia de um dos dias desta campanha. E a Igreja respondeu positivamente, que sim senhor, que era uma muito boa ideia, vamos prosseguir. E assim foi. O Timor-Leste foi visto em Portugal, por muita gente, como uma causa nacional. Para o bloco não, era uma causa internacional de solidariedade. Houve um dia, em frente à Embaixada dos Estados Unidos, em que se formou uma delegação para ir falar com o embaixador. E o embaixador dizia-nos esta coisa espantosa. Eu tenho a certeza que estas administrações são muito grandes, as que estavam a centenas de metros dele, porque já as vi na CNN. Isto era exatamente o tipo de campanha que era preciso fazer, que tivesse tanto impacto que o conjunto da comunidade internacional, os países, os governos, os que vendiam armas à Indonésia, à Rússia, à China, os Estados Unidos, fossem forçados a mudar de posição naquele contexto. Foram realmente 300 mil pessoas que estiveram na rua a manifestar-se. Fez com que, impressionantemente, a próxima cimeira do G8 nem sequer se realize em Vancouver, como estava previsto. O que prova, mais uma vez, que o grande poder económico e político deste mundo, a partir de agora, vai ter que se isolar em ilhas desertas, para não ter que responder às aspirações populares, às pessoas que estão na rua, por uma outra globalização, claro. E as reivindicações foram muito concretas, penso, aqui nesta manifestação, desde a anulação da dívida externa do terceiro mundo, até a implementação da taxa Tobin, passando pela proibição de comércio oriundo de países de mão de obra escrava, mão de obra infantil, de países onde trabalhadores não estão sindicalizados. O nosso objetivo é alertar quem vai, de que vai encontrar um determinado dispositivo, vai encontrar uma tomada de recepção, vai encontrar um determinado tipo de gente e um determinado tipo de atuação. Por motivo de segurança nacional, não poderá entrar em Espanha, assim que, dê-la volta para trás, vuelvan-se a Portugal. Nós tínhamos a indicação de que não haveria nenhum obstáculo, mas, enfim, quando nos dirigimos para a fronteira, já sabíamos, quando estávamos a aproximar-nos dela, que outros carros e outros camionetes tinham sido impedidas. No entanto, decidimos chegar lá, ao pé de Beja, e questionar diretamente os representantes da Guarda Civil. Uma vergonha não deixar entrar os portugueses. Se isto é CE, então não sei o que será da Europa. Estamos aqui 200, 200 e tal portugueses, dispostos a dizer que queremos uma outra Europa, uma Europa social, uma Europa que não seja blindada, uma Europa que dê o direito de cidadania a todos os imigrantes, que a contenha a extrema-direita e que faça avançar os novos direitos cívicos. A situação já causou um claro mal-estar. Pedidos de esclarecimento às autoridades espanholas sucedem-se de ontem para hoje. Do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República e até mesmo do Governo. A dificuldade imensa no caso português tem a ver com uma excessiva partidarização de tudo o que é a vida social e política no país. Muitas vezes as organizações funcionam e estão e são usadas como forma de transmitirem pontos de vista que são de outras organizações e não de si próprias. Isso dificulta as coisas. Esta dificuldade foi sendo gerida, mas foi muito difícil de gerir. E temos que reconhecer indiscutivelmente que a participação do Bloco é uma participação entusiasmada e é uma participação que eu diria até quase determinante, porque a dada altura, quando as coisas pareciam que não andavam, nesta gente que está no Bloco nós encontramos sempre uma vontade coletiva de irmos em frente e de ser capazes de tolerar com outros, construindo ideias que fossem de todos. Eu penso que o Fórum Social continua a ser muito importante, exatamente porque ele também veio legitimar muitas lutas intercontinentais que, como digo, não saem na imprensa e muito menos no nosso país, que está relativamente ilusulado dessa movimentação internacional. Mas posso lhe dar muitos exemplos para lhe mostrar como o Fórum Social Mundial continua vivo através de muitas coisas que foram criadas por ele e alimentadas pelo Fórum Social. O primeiro é via campesina, com mais de uma centena de países ligados, onde os movimentos de camponeses em diferentes países tentam colocar na agenda política as mesmas questões, ou questões muito similares, e entram em solidariedade uns com os outros em muitos países, no domínio da soberania alimentar, no domínio da biodiversidade, ou no domínio dos agrocombustíveis. O outro caso é o Movimento das Mulheres, a Marcha Mundial das Mulheres, o projeto que continua em curso do Grande Manifesto sobre os Direitos Sexuais e Reprodutivos, que tem hoje uma presença de todos os movimentos de mulheres em diferentes continentes. O que é que vem amanhã? Aquilo que me ocorreu honestamente naquele dia, naquela hora, ao ver aquela reportagem em direto na televisão, foi justamente o que é que vem amanhã. E o que é que vem amanhã? E este sacerdote de liberdade, portanto, se deu ao nível da liberdade de expressão e do controlo sobre a opinião publicada, como acabou por se expressar na construção de uma espécie de ansiedade, ou de medo, ou de insegurança, ante um inimigo que nem sequer tinha como ser nomeado. Há uma militarização da ajuda humanitária, há uma militarização da cooperação para o desenvolvimento, há uma perda de capacidade de responder aos desafios ambientais, a questão dos direitos humanos ficou completamente em frangalhos, passa a expressão, e os ícones disso são conhecidos, não vale a pena sequer referi-los, eles são muito conhecidos. É uma guerra das mais antigas, é uma guerra por território, é uma guerra em que mesmo aqueles que têm dificuldade em classificar a situação internacional como uma situação de império, mesmo esses olham para aquela guerra e são levados a dizer que é uma guerra de tipo imperial. E é, para além do mais, uma guerra sem qualquer justificação. A luta contra a guerra e a manifestação foi fundamentalmente para tentar mostrar, criar um movimento de opinião pública que deslegitimasse os Estados Unidos. Eu penso que nessa medida ele foi eficaz, não impediu a guerra, mas de facto a opinião pública mundial alterou-se profundamente depois disso. Depois disso, não foi apenas a manifestação, foi naturalmente o fracasso da própria invasão. Por que não se explicam desenvolvidamente vozes tão autorizadas e experientes como as de Ramalho e Annes, António Guterres e Cavaco Silva? Se a luta é contra o terrorismo, essa luta não se pode fazer contra o direito internacional ou praticando atos terroristas mais graves que aqueles que querem condenar. Nem um só soldado para o Iraque! Nem um só soldado para o Iraque! Nem um só soldado para o Iraque! A percepção que temos das coisas anda muito mais devagar do que a nossa capacidade de organizar movimentos, resistências, afirmações. Às manifestações de fevereiro de 2003, sucedeu depois um vazio confrangedor. O que não é confrangedor, o que não é vazio, é a nossa consciência, que ficou bastante disseminada, de que já não faz sentido pensar à esquerda nos velhos moldes da Guerra Fria e, portanto, digamos, dentro de uns limites extraordinariamente apertados. Alguma coisa se terá perdida em 10 anos, devo dizer-lhe. A nossa disponibilidade, digamos assim, para trabalhar os temas internacionais, para animar movimentos, para os colocar nas praças e nas ruas, não é hoje a mesma do que já foi. Eu diria que não é apenas uma responsabilidade do Bloco, é também uma consequência do modo como o movimento alter global se desenvolveu, cresceu brutalmente até ao início da guerra com o Iraque, mas depois esse movimento não conseguiu evitar a guerra. Tudo o que seja valorizar a atuação em conjunto, por património e experiências em comum, nós estamos lá, devemos estar lá e devemos ser das forças ou das correntes que pensa que isso é mesmo importante para o futuro, porque a Europa é importante para Portugal, para o futuro de Portugal, quer se queira, quer não. E a Europa pode ser ou não ser, não tem sido, e é bom que seja, muito importante para a mudança nas relações de força mundiais. Toda a batalha à volta, todo o combate político que se fez à volta dos tratados europeus foi revelador nomeadamente do divórcio que existe entre os cidadãos, entre quem cá está em baixo e o que são as lideranças europeias. Muito obrigado. O aumento da crise social em Portugal também, de algum modo, nacionalizou um pouco mais a nossa agenda. Era, se calhar, inevitável. Mas não sei se teremos feito tudo para sermos capazes de manter o necessário equilíbrio entre estas duas vertentes. Exatamente porque a novidade do Bloco, ou uma das novidades que trazia, é a de que não há assuntos nacionais e assuntos internacionais. Há assuntos das pessoas. Aqueles que atacam o valor do trabalho e a centralidade do trabalho começam exatamente por aí, por tentar isolar o trabalho das outras, de componentes múltiplas a que o trabalho está associado. Nós não podemos esquecer que aquilo que hoje podemos referenciar como de melhor no conceito de cidadania tem uma gênese muito profunda na luta do sindicalismo, na luta dos trabalhadores pelos direitos no trabalho. O trabalho é central, porque ele é o elemento básico da produção, da redistribuição, da organização da vida das pessoas e também da condição da sua liberdade. Nós já assistíamos a uma diminuição do valor do trabalho, do valor social, do valor político, até do valor psicológico na sociedade portuguesa, na altura do surgimento do Bloco. Com o governo de Guterres, por proposta do Bloco de Esquerda, foi possível fazer uma lei em que limitava os contratos a prazo a uma duração máxima de um ano. Em 2013, com o governo das direitas, veio de facto um dos maiores ataques ao mundo do trabalho com o Código Bagão Félix. Foi um código que representou o retrocesso civilizacional, porque toca naquilo que foram as grandes conquistas do direito do trabalho do início do século. Podem-nos fazer todas as críticas. Mesmo os neofascistas de esquerda, como é o Bloco de Esquerda, é o autocolante do Bloco de Esquerda de apoio à greve geral. Chegaram aqui, aqui, a reproduzir o ministro como se fosse um cão do patrão. A greve geral de 2002 já teve uma forte participação de ativistas do Bloco de Esquerda. O governo Sócrates diz que vai propor a revogação das partes mais gravosas do Código de Trabalho, que vai tirar 300 mil idosos da pobreza. Sócrates aparece prometendo 150 mil novos postos de trabalho. O que é que nós temos hoje? Temos um governo Sócrates que nos vai oferecer um código de trabalho exatamente igual ao Código Bagão Félix, ainda com alguns aprofundamentos para pior. Temos um governo Sócrates em que o desemprego cresceu, em números absolutos, portanto cresceu. A precariedade aumentou de uma forma absolutamente escandalosa. Eu compreendi bem o que quis dizer. Essa leitura dessas localidades. O senhor deputado quer saber onde é a próxima manifestação, não foi? Todos aqui compreendemos. É onde é a próxima manifestação. Onde é que eu vou estar presente? O precário já andarão acima dos 30% da mão de obra. Se isso somarmos, os desempregados, os imigrantes que não têm ocupação legal, etc., já começa a ser quase metade da força de trabalho nacional. Nós temos muita gente a recibo verde. Nós temos contratados a prazo. Temos estagiários remunerados ou não. Várias situações diferentes. Temos agora a grande novidade que são as empresas de trabalho temporário. Portanto, este é um panorama que hoje abrange certamente um milhão ou mais de pessoas. Eu quero crer que o Bloco de Esquerda está convictamente próximo de todas as realidades laborais. Mas há aqui um fator relativo. É que se o Bloco for mais próximo pela abertura às ideias, quase até pelo biorritmo das novas organizações sociais, é claro que o Bloco terá um papel muitíssimo maior do que outras organizações políticas. Precários nos querem, rebeldes nos derão! Precários nos querem, rebeldes nos derão! A síntese e também o ponto a pé de saída simultaneamente disso foi a iniciativa Meidei, que iniciámos em 2007. Conseguimos, no meio deste caminho, que era um caminho que até parecia arriscado, ao princípio, com muito poucas referências em Portugal, conseguimos deixar algumas experiências de continuidade que hoje vão contando. É o caso do FERV, os fatos destes recebos verdes. É o caso dos procários inflexíveis, que conseguem estabelecer uma linha de comunicação geral, e penso eu que relativamente eficaz com o país, tentando colocar grandes questões e apostando na máxima visibilidade possível. Tínhamos saído de uma regularização que quase tinha fracassado, que era a de 90 e 96. Tinham ficado por regularizar cerca de 30 mil imigrantes. E o Bloco surge nesse momento em que havia também um início de organização em rede do movimento associativo imigrante e não só. Também nos direitos humanos. Portanto, o Bloco, para nós, de facto, é a afirmação de uma mudança política nas questões da imigração. Não apenas na questão em que ela sempre foi circunscrita, que era a questão da regularização da imigração, mas também na questão dos direitos políticos. Há aqui gente que está meses e anos à espera de uma autorização de residência. A lei de imigração que aí vem é uma lei altamente ofensiva dos direitos dos imigrantes. Compreendemos que é um setor difícil de trabalhar, mas que é possível, e pela experiência que até o Bloco de Esquerda tem tido, com alguns trabalhadores imigrantes em alguns bairros sociais, bairros precários, é possível efetivamente fazer com que esses trabalhadores possam dar novas atividades, novas dinâmicas aos sindicatos, aos movimentos sociais e associações. O Bloco é considerado como o Partido dos Imigrantes. É assim que é caracterizado nas comunidades. Nós queremos devolver à legalidade, devolver aos direitos de cidadania, esses milhares de imigrantes que são, afinal, aqueles que estão a construir as expas, os alquevas, o metro do Porto, tantas obras públicas no nosso país. Noutros países europeus, os sindicatos envolvem-se muito mais com os trabalhadores imigrantes, não só no trabalho sindical, não só dentro das quatro paredes dos sindicatos, ou no local de trabalho. Mas também fora disso, também nos bairros, onde as pessoas vivem, nas associações, nós vemos em França, os Sem Papéis de França, como é que trabalham, muitas vezes com o apoio dos sindicatos e que formam coletivos e que vêm para a rua lutar pelos seus direitos. Como é possível no século XXI procederem-se a demolições, colocarem-se famílias inteiras na rua sem existirem alternativas para que essas pessoas possam ter uma habitação. O combate laboral tem mudado imensíssimo porque a precariedade joga mal com os sindicatos. Os sindicatos têm que se adaptar a essa realidade de pulverização, de atomização das relações de trabalho, da situação dos trabalhadores. Esse movimento de unidade, democracia e ação reivindicativa começou por reunir pessoas que mal se conheciam, de diversos quadrantes político-sindicais, cujo interesse comum era, sobretudo, a defesa do acordo coletivo de trabalho vertical dos bancários. Faz falta ao sindicalismo em Portugal desacorrentar-se dos aparelhos partidários, porque as pessoas são capazes de distinguir entre unidade ao nível sindical e a sua própria ideologia, o seu próprio partido, o seu voto no partido. Há uma autonomia de atuação, porque, de facto, cada setor é um setor, há especificidades nos bancários que não existem, porventura, nos metalúrgicos, na função pública ou nos professores, e em cada sítio há unidades a fazer com aqueles que lá estão. É preciso realmente erguer essa capacidade de tolerância, essa capacidade de ouvir os outros e encontrar um ponto comum de defesa e de convergência. Nós costumamos brincar na Comissão de Trabalho da Alta Europa, dizendo que o sindicato aplica para a pergunta número 3 a resposta número 14. Portanto, tem tudo escrito. E como já está escrito há tantos anos, aplica sempre a mesma resposta. E isso tem-nos levado ao ponto em que está. Os sindicatos têm alguns atrasos na reflexão sobre os problemas. Aliás, não são só os sindicatos. Outras forças sociais e políticas também têm dificuldade em encontrar caminhos de resposta eficazes em casos a esta ofensiva, que é avassaladora, mas há que persistir, há que resistir. E é isso que se tem procurado fazer, apesar das dificuldades, com uma palavra de esperança, apontar esse caminho. Os sindicatos, como não têm sistemas de eleição prometida onde nasceu esmagadora maioria, o problema da democracia põe-se logo na representatividade dos trabalhadores. O acomodamento, a instalação, ao nível do aparelho sindical, daqueles que deixaram de conhecer os locais de trabalho, deixaram sequer de lá ir, é um grande prejuízo para a vida sindical e para o sindicalismo. O que defende é que os militantes sindicais das mais variadas tendências políticas de esquerda devem ver na CGTP a central sindical que os representa. Os dirigentes sindicais que se identificam, do ponto de vista político, com o Bloco, são companheiros, são camaradas de luta, de processo de discussão, de resistência, mas também de afirmação de propostas para os trabalhadores, empenhados de forma determinada nos combates. Para nós, o direito ao trabalho não é apenas uma orientação constitucional, é um valor de civilização, é uma conquista social, é aquilo que marca o direito de cada um e de cada uma na nossa sociedade e aquilo a que todos e todas têm direito. Se és bom a marchar, protesta, anda para a frente e mostra que a gente é boa, protesta, anda para a frente e mostra que a gente é boa, protesta. Se és bom a marchar, se és bom a marchar, se és bom a marchar...